Com esse tempo fechado, um macarrão quentinho vai bem, né? E esse é diferente. O ramen ou o ramen, como é conhecido no Japão, é um macarrão oriental ensopado. É servido com proteínas, legumes e um caldo quente. É bem diferente da nossa culinária tradicional, é bem legal. O ramen faz sucesso nos restaurantes de comida japonesa. É interessante porque ele é um gosto bem diferente do que a gente está habituado. Então, recomendo que as pessoas experimentem porque vem da culinária japonesa, né? E esse especial, ele vem com um pouco mais de pimenta, né? Então, é bem gostoso e dá para aproveitar nesse tempinho frio. Chefe, qual que é a origem do ramen? A origem do ramen é chinesa, né? Ela veio, só que hoje se tornou no Japão o prato mais popular. Quer dizer, a origem é na China, mas ele ficou um prato popular no Japão. Exatamente. E aí, o japonês, com aquela coisa de perfeição, incrementou, melhorou e tornou realmente o ramen um prato com identidade totalmente japonesa. E aí, veio aqui para o Brasil e aí vocês deram uma adaptada no paladar brasileiro? Ah, sim. Não, os princípios a gente, lógico, a gente tem que manter, né? Do ramen, porque ele segue algumas regras rígidas, como a calda que tem que ser, tem que estar preparada de 12 a 14 horas antes. Então, para poder encorpar bem essa calda, que é a base, né? Do ramen. O nosso, a receita principal dela é a calda. Os ingredientes do ramen podem variar de acordo com o gosto de cada um. Para quem não come carne, também tem na versão vegetariana. É raro, né? Tem em restaurante japonês essas opções para nós. Então, estou bem feliz hoje nesse friozinho. E para comer o ramen, tem um segredinho. No Japão, assoprar a comida é falta de educação. Então, tem que fazer esse barulhinho, ó. Tem que comer quente mesmo. Eu nunca havia comido e tem um gosto exótico, mas não é forte, né, chefe? Sim, é um sabor bem equilibrado. A calda junto com o tempero e as carnes, os legumes, tem uma combinação muito equilibrada. Bem gostoso, bem confortável, né? Confortável. Confortível, né? Sim, dá uma sensação fantástica. Eu mesmo sou suspeito de dizer, mas é muito bom. A gastronomia japonesa vai muito além do sushi. Ao contrário do que muita gente pensa, não tem só peixe cru. Para quem não conhece, a comida japonesa tem também comidas quentes, né? A culinária japonesa é muito rica e tem comidas quentes também. Não só o sushi que é tradicional e todo mundo conhece. Sim, hoje as pessoas conhecem mais a parte de sushi, sashimi, né? Mas realmente a gastronomia japonesa é muito rica. Tanto como grelhados, empanados, ensopados e em uma vasta. São casas especializadas de cada segmento. Os japoneses consomem o lamen pelo menos três vezes por semana. No Brasil, o prato está cada vez mais popular. Já que o clima quente em Goiânia deu uma trégua, é hora de abusar dos pratos quentes. Acordo com o frio, dá vontade de comer coisa mais quente, calor, mais frio. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto